Fala pessoal, Maquiel William na área, Marcenaria 4.0 Tubo a todo vapor, voltamos. E agora estou aqui para dividir essa grande notícia aqui para o canal com vocês. A gente vai assinar um contrato aqui com corte reto, pessoal top aí de terceirização. E para quem curte Marcenaria, Marcenaria 4.0, aquelas dicas que a gente sempre dá sem cortar e editar os vídeos ali, que a gente também mostra aí os probleminhas que dão nas montagens. Para quem gosta do nosso canal e do nosso conteúdo, siga aí o nosso Youtube, nosso Instagram, que a gente vai voltar com tudo agora e bastante novidade boas para vocês. E queria dividir com vocês aí assinando o nosso primeiro contrato aqui do nosso canal. Espero que seja o primeiro de muitos. Valeu aí rapaziada, um abraço.